Com 13 anos de idade, estava na sétima série do Fundamental. Me aproximei de um garoto que eu já tinha visto algumas vezes e acabamos nos apaixonando. Só que meu pai sempre foi muito rígido e cheio de regras. Não me deixava sair, muito menos pensar em ficar. Imagina namorar. Era de casa pra escola, da escola pra casa. Então, eu já deixei bem claro pra esse garoto como era na minha casa. Mas o sentimento só aumentava. Daí, ele falou que ia conversar com os meus pais e pedir o consentimento dele pra que possamos namorar. E eu, obviamente, disse que não. Mesmo assim, ele foi até minha casa. Morávamos em uma fazenda e meu pai trabalhava na prefeitura e chegava em casa às 18 horas da tarde. Que foi mais ou menos a hora que ele foi lá. Quando ele chegou, meu pai estava ocupadíssimo cuidando dos gados e minha mãe recebeu ele, que foi logo adiantando o assunto. Minha mãe, como já conhece meu pai, disse que era perda de tempo falar com ele e que ele não ia deixar. Mas ele insistiu em falar com meu pai. Assim que meu pai entrou dentro de casa, ele cumprimentou meu pai e falou que estava apaixonado por mim e que queria pedir o consentimento dele pra que possamos namorar. Um namoro decente com respeito. Meu pai ficou muito bravo, expulsou ele de lá e disse pra ele nunca mais voltar. E simplesmente saiu sem dizer mais nada. E aí, nossa, eu fiquei com muita vergonha. E é claro, pedi mil desculpas pra ele, mas ele já imaginava que isso poderia acontecer. E aí eu e ele pedimos que minha mãe convencesse meu pai e que ela pensasse com carinho sobre isso. E aí foi o que ela disse, que ia pensar pra ver se conversava com meu pai. Pediu pra que ele viesse no final de semana pra saber a decisão deles. E aí quando chegou o final de semana, meu namorado foi, quer dizer, o meu pretendente foi. Chegando lá, minha mãe conversou com a gente. Falou que éramos crianças, não podíamos namorar, que não tínhamos maturidade ainda. Ele sempre argumentando com a minha mãe. Falava que não tem idade pra se apaixonar, que ninguém manda no coração. Minha mãe falou que nem ela e nem meu pai podíamos impedir. Até porque a gente estudava na mesma sala de aula e a gente acabava que se vê todos os dias na escola. E se essa fosse mesmo a nossa vontade, não tinha nada a se fazer, a não ser aceitar. Nós ficamos muito felizes com a decisão tomada pela minha mãe, porque o meu pai nunca aceitou. Mas o meu pai ficou com muita raiva da minha mãe por ela ter deixado. Desde então, as brigas eram constantes. Minha mãe chorava escondido de mim, mas mesmo assim eu percebi o quanto triste ela tava. Meu namorado ia todos os fins de semana pra minha casa e meu pai nunca trocava uma palavra com ele. Passou um tempo e meu pai começou a me ofender. Me julgar, brigar comigo por conta do meu relacionamento. Ele ficava cada vez mais rígido. Tava querendo me tomar o celular, colocar de castigo sem eu fazer nada de errado. Aí quando eu fiz um ano e cinco meses de namoro, quando eu já tava com 14 anos, meu namorado me chamou pra morar com ele. E eu disse que não, por conta da nossa pouca idade. E apesar do meu pai não confiar em mim, minha mãe sempre esteve do meu lado me apoiando. E eu não podia desapontar ela. Mas os dois dias depois, meu pai brigou feio com a minha mãe por conta do meu relacionamento. Eu fiquei com muita raiva dele. E ele ainda me acusou de ter relações sexuais com meu namorado, sendo que a gente realmente nunca tinha tido. Nosso relacionamento era uma coisa bem caseira, bem namoradinhos mesmo. E era pra ser algo dentro de casa, ainda mais com o consentimento deles. A gente nunca teve liberdade pra nada e nem na casa dele eu podia ir. Então era meio absurdo meu pai tá falando aquilo. Então eu resolvi aceitar, porque meu namorado me convidou e fugi com ele. Fiz uma carta pra minha mãe me despedindo, pedindo desculpas, dizendo o quanto eu amava. E que nada que eu tava fazendo era por culpa dela. A carta eu entreguei pra minha amiga e pedi pra ela dar pra minha mãe no final da aula. Que eu ia fazer uma surpresa pra ela. Eu não contei pra minha amiga, né, o que ia fazer. Meu namorado mora em uma cidade vizinha da cidade dos meus pais. Então ele veio na moto do pai dele e me levou embora. No caminho eu senti um aperto no peito e fiquei com muita pena da minha mãe. Pedi pra voltar, que não queria mais ir embora. E ele disse que a minha amiga já tinha lido a carta e já deve ter entregado pra minha mãe. E eu disse que não tinha problema, que eu queria voltar e eu ia conversar com a minha mãe e ela ia entender. E ele disse que meu pai nunca ia entender e ia afastar a gente. E ele me convenceu a não voltar. Minha mãe quando soube passou muito mal e aí o meu pai chorou muito. O pai do meu namorado deu uma casa pra gente e fomos comprando aos poucos nossos móveis. A minha mãe e meu pai me perdoaram, mas o meu pai não perdoou ele, o meu namorado. Estamos vivendo bem até o carnaval de 2020, onde ele me mostrou ser uma pessoa completamente diferente. Nós fomos pro bloquinho e lá ele começou a beber muito e me tratar muito mal. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Ele tava com muito medo pedir pra irmos pra nossa casa. Mas ele não quis. Então eu fui embora sozinha. Cheguei em casa e aí ele foi me buscar de volta e eu disse que eu não ia. Então ele ficou agressivo, começou a gritar comigo, me empurrou, começou a me apertar pelos braços. E é claro que eu só sabia xarar. E aí ele voltou pro bloquinho. Uma hora depois vieram a chamar o pai dele, que mora pertinho da nossa casa, pra buscar ele que tava muito bêbado e não tinha condição de ir embora. O pai dele foi e trouxe ele. No outro dia ele não lembrava de nada. Eu contei tudo que ele tinha feito, ele me pediu desculpas. E em menos de um mês ele voltou a beber e voltou a ficar agressivo com a bebida. E isso começou a se tornar frequente. Ele saía e muitas vezes não deixava comida em casa. Eu passei a ficar dependente emocional dele. Quando ele saía e tinha comida, eu não conseguia comer, eu só chorava. Fiquei depressiva, tentei várias vezes me suicidar. Uma vez eu tomei três cartelas inteiras de anticoncepcional e vários ibuprofenos, um vidro de buscopan e vários outros remédios. Eu vomitei muito e desmanhei no chão do banheiro. Quando eu acordei já era de madrugada e ele não tinha chegado. Eu dizia que não tava bem, que as atitudes dele me machucavam, mas ele não se importava. Eu pedia pra sair com ele, afinal eu sou adolescente e nunca saía de casa. Também queria me divertir, mas ele me dizia que não ia sair comigo. Pra que que um outro homem ficasse me olhando e ficasse interessando em mim? Uma vez eu postei uma foto em uma rede social e eu sempre fui muito atraente. Foi quando o rapaz me elogiou no privado. Eu nunca fui de olhar as mensagens que os homens me mandam, então eu ignorei. E foi quando eu fiz um jogo de interação com os meus seguidores e ele meio que desabafou no privado. Falou da dificuldade e aproximação que ele tem com o pai dele. Foi quando eu contei um pouco sobre eu e meu pai e a gente foi ficando próximo. Nos tornamos amigos, sabe? E eu passei a falar também sobre o meu relacionamento com esse rapaz. E ele me ajudando a me sentir bem e tentando me fazer enxergar que eu mereço melhor. Aí em 2022 eu engravidei e quando eu descobri eu fiquei muito triste e desesperado. E meu namorado ficou super feliz, mas eu não. Eu sei que uma criança nunca é um erro, mas eu vivo um relacionamento tóxico e abusivo. Quando eu tava grávida ele continuou fazendo as mesmas coisas, ou até pior. E eu tive um surto. Quando eu tava prestes a tirar minha vida, eu decidi me enforcar. Deus não deixou. Eu senti pela primeira vez o meu bebê mexendo, bem no dia que eu planejei o meu suicídio. Eu não ia tirar só minha vida. Eu também ia tirar a vida de um ser puro e inocente que não tem culpa de nada. A minha filha foi o melhor que me aconteceu. Graças a ela eu me curei da depressão. Talvez não 100%, mas ela é minha força. E quando eu contei pro meu melhor amigo, ele me desejou um milhão de coisas boas. Mas paramos de se falar. A minha gestação inteira. Ele sempre curtia tudo que eu postava, mas não trocávamos uma palavra. Eu tive minha bebê e meu relacionamento continuava o mesmo. A diferença é que eu já não amo mais o pai da minha filha. Ele destruiu todo o sentimento que eu já sentia por ele. Após perguntando se eu tava feliz, como tava sendo a vida de mãe, se eu tava feliz no meu relacionamento, eu falei a verdade. Afinal, ele já sabia tudo que eu tinha passado mesmo no meu passado, no meu ex-relacionamento. Quando minha bebê tava com 7 meses, meu namorado precisou ir trabalhar em outra cidade. E um dia, meu melhor amigo me mandou mensagem dizendo que precisava falar umas coisas muito sérias comigo e que mudaria tudo entre a gente. E eu fiquei muito nervosa e curiosa, mas ele tava no trabalho e não podia conversar naquele momento. Quando ele chegou em casa, me mandou mensagem e rapidamente eu respondi. Ele falou que quando eu disse que tava grávida, ele resolveu se afastar pra que eu pudesse ser feliz com a minha família, porque ele achava que com a minha gravidez, meu namorado ia mudar e me dar valor. Só que não foi o que aconteceu. Ele falou que tava apaixonado por mim tem muito tempo e que se afastou tentando me esquecer, mas que não conseguiu. Sempre queria mandar mensagem, mas não podia, pra não destruir a minha família. Falou que não tava mais aguentando fingir que não tava sentindo nada. E eu falei que também sentia um carinho enorme por ele, que sentia muita falta dele, principalmente na gestação, onde foi muito frágil pra mim e eu não tinha quem estivesse ali pra me consolar. Ele perguntou se a gente podia nos ver e eu disse que sim. Como meu namorado tava trabalhando em outra cidade, eu não saio de casa e o único jeito era ele vir aqui. Então ele aceitou e quando ele veio, foi a primeira vez que ficamos tão perto um do outro e que nos falamos pela primeira vez pessoalmente, afinal, eu não sou uma mulher livre. Assim que ele chegou, a gente se abraçou e foi como se já tivéssemos nos conhecidos há muito tempo. Ele conheceu minha filha, ele achou ela linda, segurou ela no colo, ficou emocionado. Eu coloquei minha filha pra dormir no quartinho dela e fomos pro meu quarto, onde depois de uma longa conversa acabamos ficando. No outro dia ele mandou mensagem, pediu desculpa por estar me confundindo, mas ele tinha amado a noite anterior. Meu marido passava a semana inteira trabalhando e vinha pra casa nos finais de semana, mas ele ia e vinha, depois ele ia pras festas, pros bares, não vinha pra casa. Eu sempre alertei ele, dizia que ele ia acabar me perdendo, que tudo tem consequências, mas ele nunca se importou. Eu continuei vendo e ficando com esse meu amigo e aí ele se apegou muito à minha filha e a mim também. Meu marido passou três meses trabalhando fora e nesse período aproveitamos bastante, mas agora a gente passou a quase não se ver. No Natal eu pedi pro meu marido passar o Natal na casa dos meus pais comigo e ele simplesmente deixou eu e minha filha lá e saiu. Foi curtir o Natal sozinho, bebendo com outras mulheres. Em janeiro ele tava curtindo também com outras mulheres e foi quando eu resolvi voltar pra casa dos meus pais. Foi quando minha filha teve uma febre emocional, não comia, não dormia, só chorava, sentia a falta dele e ele ia todos os dias me implorar pra voltar. Dizia que ia ser diferente, que ia mudar e eu me vi obrigada a voltar por conta dela, porque a felicidade dela sempre vai ser acima da minha. E agora eu tô aqui, eu continuo um relacionamento que não me faz bem. Relacionamento tóxico, onde eu não sinto nada por ele. Onde ele me obriga a ter relações com ele e sempre que ele quer, mesmo eu falando que não tô afim, ele me obriga. Onde sempre eu tenho relações chorando de tanto desgosto. Mas eu amei muito ele. Mas só Deus sabe o quanto ele me machucou. Antes mesmo de engravidar, ele já me obrigava a ficar com ele. Chegava bêbado e me pegava a força. Estou com ele, mas sou apaixonada por outra pessoa. Uma das coisas que eu mais falo aqui no meu canal são o estágio das três mulheres. A primeira mulher, que é aquela menina que ela tem um contato dela com ela mesma e ela tem um primeiro relacionamento. Uma menina muito jovem, quando ela entra dentro de um relacionamento, é óbvio que ela ainda não tem maturidade emocional de saber o que ela quer, o que ela merece, aonde ela vai chegar. Ela se deixa levar muito pela emoção. E nessa de levar pela emoção, ela acaba fazendo escolhas na vida que deixa ela vulnerável, exposta. E muitas meninas saem de casa jovem exatamente como a forma de fugir dos pais. É óbvio que se o pai e a mãe tivessem conversado com ela, tivessem aceitado a situação, e contornando de pouco a pouco, ia ter ainda o controle da situação do que tá acontecendo, porque ela era uma criança de 14 anos de idade. Às vezes, o namorado tem um comportamento dentro da casa, tá vendo que ela tá triste, é mais fácil de ser aconselhável. Agora, a partir do momento em que ela foge e que ela sai de casa, os pais já perderam totalmente o controle de onde ela tá, com o que ela tá, se ela tá comendo, se ela tá bem, se ela tá feliz. E por conta dessa filha fugir, ela sente que ela não tem pra onde voltar, né? Graças a Deus aqui, ela ainda voltou pra casa dos pais, ela ainda tinha os pais que amaram, né? O pai, por mais que não perdoasse ele, os pais nunca conseguiram ter esse cuidado, esse carinho com o lado do relacionamento dela, o que prejudicou ela também. Porque, de certa forma, quando a gente entra dentro de um relacionamento, a gente quer que o nosso parceiro seja aceito pelos nossos pais, quer que esse parceiro seja abraçado, seja acolhido, né? Então, por isso que é muito importante nós, como os papais, sabermos lidar com isso pros nossos filhos. Opa, minha filha tá entrando num relacionamento, eu vou impedir ela de estar com o cara? Eu quero que o cara venha aqui pra eu conhecer, pra eu entender, pra eu saber quem é, pra eu saber como ele pensa, como ele conversa, o que ele come, como que é a família dele, de onde ele vem, sabe? E tentar mostrar pra filha onde são os pontos perigosos e onde são os pontos positivos. E, infelizmente, isso é um caso muito corriqueiro aqui no canal. Meninas jovens que se relacionam muito cedo, que criam dependência emocional, criam dependência financeira, vai morar na casa do namorado, não tem um estudo, não tem uma qualificação, não tem nada e ainda tem um filho nas costas pra cuidar. Não tem pra onde ir, não sabe o que quer e nem sabe quem é. Porque hoje, se você pergunta pra pessoa quem você é, a pessoa não sabe quem você é. A pessoa não sei quem eu sou, quem eu sou, por que eu nasci, o que eu fui fazer na vida, né? É uma pessoa totalmente perdida. E ainda tem uma criança que pode ser que recolha muito desses traumas se você não soubesse tratar. Então, existem vários problemas dentro dessa história, né? Mas não é porque é um problema que não tem solução, muito pelo contrário. Não importa de onde você vem, importa pra onde você vai. As escolhas que você faz daqui pra frente, você ainda é jovem, você ainda tem tempo, você ainda pode fazer várias escolhas diferentes. Basta apenas mudar a frequência, o ambiente, a casa, as escolhas, os hábitos, e saber que nostalgia faz parte, saudade faz parte, tudo faz parte. Não fique num relacionamento por causa de um filho. Eu, Paula, saí do casamento com o pai do meu filho exatamente porque a forma que o pai do meu filho estava me tratando não era a forma que o meu filho gostaria, que eu não gostaria de ser tratada, que o meu filho me tratasse. Eu falei, de duas, uma. Ou o meu filho vai repetir o comportamento do pai, ou o meu filho vai ter raiva do pai. De duas, uma. Então, eu falei, eu vou sair desse relacionamento porque o que eu quero que o meu filho veja, a forma que o homem me trata, não é como o pai dele está me tratando. Isso pra mim não é exemplo. Então, a forma que eu me imponho, porque eu me valorizo, e isso é porque eu tenho amor próprio por mim. E não é porque eu tenho amor próprio por mim que quando eu chego dentro de um relacionamento eu não corro o risco de sofrer dependência emocional por ele, porque eu corro. Sempre, sempre corremos. A gente sempre está exposto a isso. Entendeu? Só que a diferença é que agora a gente já sabe os sinais. Opa! Toma cuidado. Entendeu? A gente consegue entender e filtrando e saber o que realmente vale e o que realmente não vale. Então, é isso, gente. Se você também saiu de casa muito cedo, se você também entrou num relacionamento, está num relacionamento doente e o tóxico, deixe nos comentários, me mande sua história no stories, canal de edipalobas.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. Até a próxima.